Bom dia, Luthier! Tudo bom? Neste vídeo, eu vou responder a pergunta do Alex. Ele disse que foi fazer a manutenção na guitarra dele, que é uma Ibanez PGM, e ele não conseguiu fazer regulagem de oitavas, certo? E eu não sei se ele colocou a guitarra com ponte flutuante ou ponte trêmulo. Então eu vou fazer aqui, como eu já expliquei, como regular as oitavas da guitarra extrato. E aqui eu vou explicar agora como regular as oitavas da guitarra com ponte Floyd Rose. Bom, na hora que você pegar a ponte, você vai observar que ele entre os pivôs, os pivôs, tem o parafusinho que segura o carrinho, certo? Um pouquinho à frente ali é onde a corda apoia. Aquele parafusinho é o parafuso que prende o carrinho na base da ponte, certo? Então o que você tem que fazer? De acordo com a necessidade, você vai soltar aquele parafusinho e vai arredar a corda para o lado, certo? E você vai soltar o parafuso e arredo o carrinho. Se as cordas estiverem com o tom acima, você afina a corda na afinação padrão. Aí você aperta a décima segunda casa e ela está com o tom acima, correto? Você vai pegar o carrinho e vai distanciar ele do décimo segundo traste. Vai afastar. Se ele estiver com o tom abaixo, você vai pegar o carrinho e vai arredar ele para cima, aproximando do décimo segundo traste. Porque assim, do décimo segundo até a base onde a corda apoia na ponte, ela vai diminuir o tamanho e vai subir o tom, certo? É isso que acontece para poder fazer a afinação. Só que existem alguns macetes aí que você tem que entender, porque senão você vai tomar uma surra na hora de regular. que é, primeiro o braço tem que estar bem alinhado, tá? Senão não tem jeito. A ponte, ela tem que estar bem alinhada ao corpo, senão você não consegue fazer uma regulagem legal, tá? Então, esses dois pontos aí, primeiro. E não faça isso com corda velha, porque às vezes ela pode dar, é difícil dar afinação, e aí você vai ficar muito cansativo, muito maçante. Beleza? Bom, essa foi a pergunta do Alex. E se você tem algum problema com a sua guitarra, com o Ponte Floyd Rose, deixa aqui o seu comentário e a sua pergunta você deixa aqui no formulário. Gente, tem muita pergunta muito interessante, a verdade é que tem muita, muita repetida também. E se você ainda não viu a sua pergunta, alguma coisa assim, digita ela aqui no YouTube, na página aí dos vídeos aí que eu posto, porque às vezes ela pode, se não foi exatamente o seu nome que eu coloquei aqui no vídeo, você pode ter recebido a sua pergunta com o nome de outra pessoa, porque pode ser que a mesma pergunta veio de várias pessoas, igual acontece, tá? A ideia das perguntas em vídeo é essa, por isso que eu respondo em vídeo, que eu respondo várias pessoas ao mesmo tempo. Beleza? Bom, deixe o seu comentário, então compartilhe, deixe o seu like, porque assim a gente mostra para o YouTube que o conteúdo é legal. Beleza? E a próxima pergunta que eu vou responder no próximo vídeo é a pergunta da Priscila. Ela toca violão, cordas de aço. Qual a melhor numeração para o meu violão folk? E quanto e quanto tempo eu tenho que trocar as minhas cordas? Beleza? Então vou falar algumas cordas aí para vocês. Tranquilo? Então é isso aí. Valeu. Eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.